18 mil pessoas foram atingidas pelas cheias dos rios provocadas pela chuva do mês passado. Como o Estado está enfrentando este problema? Eu sou o jornalista Newton Schiller e o programa Matiando com o Governador já está no ar. Bom dia, Governador Tarso Genro. Bom dia, Schiller. Bom dia, Gaúchos e Gaúchas. Governador, quais são as medidas que estão sendo colocadas em prática para minimizar a angústia e o sentimento de perda de milhares de Gaúchos? À medida que essa catástrofe aconteceu, e a catástrofe mesmo, embora tenha sido concentrada em determinadas regiões, a nossa defesa civil foi acionada e se fez presente em todos os locais, com todos os nossos equipamentos, inclusive uma mobilização já diretamente articulada com as prefeituras. Eu telefonei para a maioria dos prefeitos, o secretário Mota ligou para outros, para a gente saber o que podia fazer para, pelo menos, reduzir a angústia e as dificuldades das famílias que foram atingidas. Então, essa foi a primeira operação. Depois disso, eu me desloquei para Novo Hamburgo, em particular, sobrevoei as regiões e fui a Novo Hamburgo compartilhar com a comunidade para verificar como é que estava o atendimento, nos colocar também à disposição das prefeituras, como fizemos, inclusive, aqui em Porto Alegre, com o prefeito Fortunati, estabelecendo uma relação de solidariedade, de trabalho conjunto, de trabalho comum. Primeiro, a gente reage contra as situações emergenciais, que é o que fizemos até agora. E depois, agora, vamos compartilhar de intervenções mais organizadas para, vamos dizer assim, restabelecer aquelas condições de vida, pelo menos, as condições de vida anteriores, socorrendo as famílias prejudicadas. Para que você tenha uma ideia, nós já conseguimos arrecadar, pela Defesa Civil, 170 toneladas de alimentos que foram distribuídos e, obviamente, as prefeituras também fizeram um trabalho extraordinário para dar atendimento para a população, o que é sempre muito difícil, muito dramático, mas o Estado e as prefeituras estiveram juntas, juntos, para lutar para diminuir, pelo menos, essas dificuldades. A região metropolitana de Porto Alegre foi a mais atingida. Alguma medida especial foi adotada nessa região? Sim. Primeiro, nós estamos estudando, verificando com as prefeituras o que mais que a gente pode ajudar, talvez até potencializando, alguns programas sociais do governo estadual nestas regiões. Eu já determinei, por exemplo, apenas para dar um exemplo desses programas, que a nossa Secretaria da Micro e Pequena Empresa e da Economia Solidária já desloque as equipes de microcrédito para essas regiões. Essas regiões têm muitos pequenos armazéns, mini-mercados, açougues, estúdios de... pequenos estúdios que fabricam móveis. Então, o microcrédito vai lá para oferecer crédito para essas pessoas. Crédito barato, rápido, para que elas possam restabelecer a sua atividade, para que os empregos não se percam e esses pequenos negócios não fechem. E pequenas indústrias, pequenas estruturas de artesanato também que tem nessas regiões. É uma forma dessa população recuperar as perdas. Recuperar as perdas e retomar a atividade econômica na região, porque cada uma dessas regiões tem uma situação microeconômica específica, que é muito abalada por acontecimentos como esse. E colocamos à disposição um grupo especial, que eu já tinha montado aqui na Casa Militar, com as pessoas que trabalham diretamente comigo, que é uma força social, uma força de emergências sociais, que são deslocadas para auxiliar ainda a Defesa Civil, para dar assistência para esta população que só conta com o apoio do Estado em momentos como esse. E é necessário deixar claro que hoje teve uma grande solidariedade da sociedade civil. O povo gaúcho é um povo muito solidário. Você chama para pedir ajuda para a oferta de alimentos, de remédios, de roupas. Uma hora depois, as pessoas já estão começando a entregar e se solidarizar para ajudar essas populações desabrigadas. O senhor esteve no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, foi ver em bloco essa situação. Estive, estive com a comunidade lá. Ela estava muito abalada. E é bom dizer uma coisa também, a capacidade estoica, a energia que tem o nosso povo para enfrentar situações de dificuldade. Recebe a solidariedade, se organiza, e as pessoas dizem, não, nós vamos voltar para o nosso lugar, precisamos de ajuda do Estado, da Prefeitura, algumas abaladas, algumas muito irritadas, isso é absolutamente natural, mas voltando para o lugar e pedindo providência das autoridades para que isso não aconteça mais. São obras que recém estão sendo planejadas, obras que vêm recursos do governo federal para essa região, para que a gente possa evitar isso aí no futuro. Agora, governador, qual é a mensagem que o senhor deixa para aquelas pessoas que perderam tudo e tiveram que abandonar as suas casas? Se organizem junto às prefeituras. O governo do Estado está articulado com todas as prefeituras que pediram ajuda nossa e que têm maiores dificuldades. E agora nós vamos começar um programa de trabalho para repor as mesmas condições de vida que as pessoas tinham antes dessa catástrofe. É essa a meta que nós temos que agora desenvolver. E nós estamos aqui dentro do governo com um grupo de trabalho permanente, uma sala de situação permanente para ajudar as prefeituras nessa situação dramática. Para a gente encerrar, o Dair também está aí com algumas medidas de emergência nas estradas gaúchas. Sim, o Dair decretou uma situação de emergência ali na região do Vale do Caí, na região do Vale do Paranhano, para fazer obras emergenciais urgentes, sem licitação, para restabelecer a circulação naquela região. Nós temos condições de fazer isso imediatamente. Evidentemente, temos que obedecer os trâmites legais. Mas essa é uma solução mais rápida em função da condição de emergência que se configurou nesses locais. Muito obrigado, então, governador Tarso Genro, pela sua participação. O programa Matiando com o Governador volta na próxima semana. Muito obrigado, um abraço e a força do Governo do Estado estará junto com a população e com as prefeituras para nós restabelecermos melhores condições de vida para as populações atingidas. Obrigado mais uma vez, governador. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL